Vamos lá, gente. Vamos voltar à aula de cálculo. A gente está em derivada das funções trigonométricas e agora a gente vai resolver o exercício da lista, o exercício número 1 ou número 5. Belezinha? A primeira coisa que a gente precisa é dessa tabela aqui, ó. A tabela da função e da derivada dela, né? A gente tem que ter isso decorado, não tem jeito de derivar sem ter a tabela decorada. E a gente já tinha decorado função polinomial, função constante, regra do produto, regra do quociente, regra da cadeia. E aí a gente acabou de acrescentar a derivada das funções trigonométricas aqui. Então a gente precisa dessa tabela inteira. Essa é a tabela que a gente precisa para resolver esses exercícios que nós vamos resolver agora. Fechou? Então vamos lá. Nesse vídeo, esses são os exercícios que nós vamos resolver. Então você que não tem a lista, está na hora de pausar e tentar resolver esses exercícios aqui. Fechou? Agora vamos lá. Começando pelo exercício número 1, não é isso? Primeira derivada do seno de x. Então essa aqui eu não preciso arrumar nada, né? Vou começar só derivando. F' de x. Primeira derivada do seno de x. Derivada do seno de x é cosseno de x. A derivada da cotangente. Gente, isso aqui é um digitador matemático que eu uso, ele deixa separado, mas isso aqui significa cotangente. A derivada da cotangente é menos cosecante ao quadrado de x. Esse menos 2 é uma constante na frente, eu repito menos 2 e vou lá. Derivada da secante de x. Derivada da secante de x é secante de x vezes tangente de x. Lília, eu não acompanhei. Se você não acompanhou, deve ser que você não decorou ainda essa tabela, está vendo? Então dá uma olhada aqui, ó. Derivada do seno. Aí você olha. Derivada do seno é o quê? Cosseno. Então você só vai substituir, está vendo? Derivada da cotangente. Derivada da cotangente é menos cosecante ao quadrado. Menos cosecante ao quadrado. Esse menos 2 é uma constante na frente, você copia. E a derivada de secante. Derivada da secante é secante de x vezes tangente de x. Secante de x vezes tangente de x. Então não tem jeito, gente, de derivar sem ter isso aqui decorado, tá? Então vamos lá. A segunda derivada aqui. Não tem que arrumar nada, também são derivadas imediatas. Aqui também não dá para melhorar nada, está vendo, gente? Não tem jeito de simplificar nada. E agora eu começo. Derivada do cosseno. Do cosseno é menos seno. Então esse menos eu vou escrever aqui na frente, ó. Menos 3 seno de x. Eu já considerei esse menos na frente. A derivada do seno é cosseno. Não tem que trocar o sinal. Então menos 4 é uma constante na frente. A derivada do seno é cosseno. Mais 5, constante multiplicando, eu repito. Não é isso? Derivada da secante. Secante de x, tangente de x. Fechou? Agora vamos para a última dessa folha, né? A derivada dessa aqui vai ser o quê? Menos 3. Esse menos 3 é uma constante. A derivada do cosseno é menos seno. Então já vou trocar o sinal aqui, tá vendo? A derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. O menos 3 com menos do cosseno, da derivada do cosseno, vai ficar mais 3. A derivada da tangente é secante ao quadrado de x, tá vendo? Menos 4. A derivada da cosseno é menos cosseno vezes cotangente. Então menos com menos, vou mudar o sinal aqui, tá vendo? Mais cosseno vezes cotangente. Acabou. Não tem que arrumar nada. Não precisa fazer mais nada. Essas aqui eram imediatas, né? Era só você pegar a tabelinha e aplicar a derivada. Fechou? Agora nós vamos fazer mais essas duas aqui, ó. Nessas duas aqui, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Na tabela, o tempo todo, coloco seno de x, cosseno de x, tangente de x. Tá vendo que esse x tá sozinho? Vê isso? Seno de x, cosseno de x, tangente de x, tudo x sozinho. E aqui tem secante de uma coisa que não é só x. É secante de uma função. Então, essa aqui é a ideia de uma função composta. Essa função está presa dentro da secante. Então, se fosse a derivada só da secante, derivada de secante de x, faz de conta que isso aqui era um x. Derivada de secante seria secante de x vezes tangente de x. Não é isso? Mas aí, o que eu faço? Eu vou derivar essa de fora, a de fora. Todo mundo enxerga que a função de fora é secante? A derivada secante é secante vezes tangente. Sem mexer na de dentro. Qual que é a função de dentro? Essa aqui. Então, eu vou copiar ela aqui dentro. Deixa eu copiar de cor diferente. 2x menos 4. Então, eu derivei a de fora. Sem mexer na de dentro. Depois, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar a derivada dessa função de dentro. Qual que é a derivada dessa função de dentro? A derivada dessa função de dentro é o quê? 2 menos 28x⁶. Aí, o máximo que dá pra eu fazer aqui é pegar esse cara e escrever aqui na frente. Pra ficar mais simpático. Normalmente, a gente escreve o polinômio na frente. Se quiser, coloca um 2 em evidência. Mas não é necessário não, tá? Não tem jeito de mexer nessas funções aqui. Tem que respeitar. Não pode multiplicar esse por esse jeito nenhum. Por isso que eu gosto de pegar esse cara aqui e jogar lá na frente. Porque tem muita gente que tenta fazer esse vezes esse. Pode mexer dentro da tangente? Todo mundo enxerga que essa função vermelhinha tá dentro da tangente? E essa função vermelhinha tá dentro da secante? Não pode mexer dentro da trigonométrica, né? Então, eu vou só copiar. Fechou? Acabou esse número 4. Vamos pra número 5. Então, todo mundo enxergou que aqui eu... Volto aqui. Que aqui eu tinha uma função dentro da secante. Então, eu tive que aplicar a regra da cadeia. Derivar de fora, sem mexer no de dentro, vezes a derivada de dentro. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Dentro do seno tem uma função. Dentro do cosseno tem uma função. Então, eu vou derivar o seno, sem mexer no de dentro, vezes a derivada de dentro. Depois eu derivo o cosseno, sem mexer no de dentro. Depois multiplico a derivada de dentro. Então, vamos lá. A derivada do seno é cosseno. Derivada de fora, sem mexer no de dentro. Vezes a derivada dessa de dentro. Qual que é a derivada de 3x mais 5? 3. Menos. Derivada do cosseno é menos seno. Menos seno de quem? De x ao cubo, mais 4x. Posso mexer nessa função de dentro? Não. Eu derivo a de fora, sem mexer no de dentro. Depois eu multiplico a derivada da de dentro. Gente, se vocês não estão entendendo o que eu estou falando, é porque vocês não decoraram a regra da cadeia. Eu já pedi no outro vídeo, falei que não tem jeito de andar sem a regra da cadeia. E isso é verdade, tá? Então, se você não tem a regra da cadeia decorada, as trigonométricas, a partir de agora, você vai agarrar em todas. Tá bom? Então, você tem que derivar de fora, sem mexer no de dentro. Depois multiplicar a derivada da de dentro. Fechou? E agora, f'x, nós vamos deixar só mais bonito. Eu pego esse 3 e escrevo na frente. 3 cosseno de 3x mais 5. E esse aqui eu vou escrever na frente, porque... Pra ficar mais bonito. Não tem obrigatoriedade. A única coisa que você não pode fazer é fazer distributivo entre esses dois. Porque é seno disso aqui. E isso aqui tá preso dentro do seno. Acabamos. Fechou? Fechou? Fechou?